Olá estudante, professor Elan Rodrigues de História. Estamos aqui com o curso preparatório para o Paz da UEMA e também para o Enem. É uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão através das Criterias de Estado de Educação, aqui na plataforma Gonçalves Dias. Inclusive, aqui na descrição do vídeo você tem um link de acesso aos materiais. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Vamos começar com a primeira questão aqui da UEMA 2016 Diáspora Africana. Bom, e aí essa terminologia diáspora significa saída. Mas essa saída aqui dos africanos que vieram para o Brasil forçadamente não foi a convite, não foi para passeio, foram colocados em um navio negreiro, no fundo desse navio. Alguns morriam no meio da travessia do Atlântico, alguns eram jogados realmente ao mar. Alguns chegavam bastante fracos aqui, deveriam se recuperar para poderem serem vendidos. E um dos portos mais, onde o comércio foi mais efetivo, ali no Rio de Janeiro, em Salvador, em que eles eram postos enquanto peças na feira para serem vendidos. Bom, como eu já falei para vocês em outros vídeos, sempre as questões do Enem, da UEMA, ou trazem um enunciado, um trecho de um texto, ou também podem trazer gráficos, quadros, pinturas, etc. Músicas, pedaços de música, direita de música. E nesse caso aqui nós temos, na UEMA 2016, um gráfico, na verdade uma tabela, que mostra a estimativa do número de africanos desembarcados em cada região. Então você tem no período de 1501 até 1870. E aí fala do Brasil, também claro da América inglesa, da América britânica e dos Estados Unidos. E vejam o quantitativo aqui do Brasil. Esse aqui está em milhões. E aí é um texto que foi retirado do Tráfico dos Viventes de Alencastro, Luiz Felipe de Alencastro. Então observe o que está aqui nessa tabela, o período que vai crescendo. Então você chega de 1551 ali, até mais ou menos 1740, tem um crescimento. Depois você aumenta esse crescimento, exatamente já no período ali que você tem a descoberta da mineração aqui no Brasil. Depois um decréscimo, quando chega em 1870 você já tem um quantitativo pequeno de desembarcados aqui no Brasil. E aí, claro, o fim do tráfico negreiro, o fim da escravização também mais à frente. Ou seja, isso vai diminuindo gratuitamente, até porque não vai ficando mais atrativo o preço muito alto e alguns não têm como pagar por esse valor. Mas, observado atentamente para essa tabela, vamos então para o comando da questão. O número de africanos desembarcados no Brasil, devido ao tráfico negreiro, conforme a tabela, foi o maior ao se compararem aos dados da América Britânica e os Estados Unidos. Uma das explicações para essa diferença é que A. No Brasil, o tráfico negreiro foi facilitado pela proximidade com o litoral africano? Nos Estados Unidos, a distância em relação à costa africana encareceu a mercadoria escrava? A letra B. Nos Estados Unidos, o tráfico sempre foi ilegal, dificultando assim o comércio transatlântico de escravos? No Brasil, o tráfico estendeu-se legalmente até as vésperas da abolição da escravidão? Aí, essa letra B, a gente já observa que tem alguma coisa aí de errado, né? Principalmente quando se trata em relação à questão da ilegalidade dos Estados Unidos, e de fato isso não foi, e também sobre a questão de estender-se o tráfico até a abolição da escravidão em 1888, também não foi. A letra C. No Brasil, prevaleceu o projeto de abastecimento da mão de obra escrava por meio do tráfico negreiro? E nos Estados Unidos, predominaram as fazendas onde ocorria a reprodução escrava? A letra D. Nos Estados Unidos, predominou o trabalho livre, realizado em pequenas propriedades, sendo a mão de obra escrava utilizada somente nas lavouras de algodão da região norte? E no Brasil, a mão de obra escrava foi predominantemente nas mais diversas regiões? Uma questão alternativa a ser analisada. A letra E. No Brasil, o elevado crescimento da economia agroexportadora possibilitou capital disponível para a compra de escravos. Nos Estados Unidos, as constantes crises da lavoura, a godoeira, inviabilizavam a compra em larga escala da mão de obra escrava. Então, a resposta correta dessa questão é a letra C. No Brasil, prevaleceu-se o projeto de abastecimento da mão de obra escrava por meio do tráfico negreiro. E nos Estados Unidos, eram as fazendas onde havia uma reprodução. Então, aqui também, claro, há estudos que apontam para fazendas que fizeram reprodução também de escravizados. Mas, acontecia de forma bem esporádica. Havia realmente a compra direta do traficante de escravizados para cá. E nos Estados Unidos, não. Você tinha a quantidade que chegava, mas eles se reproduziam. E aí, claro, você tinha a quantidade aumentada, não a partir do tráfico, mas a partir dessa reprodução. E é um ponto interessante dentro dessa comparação de o tráfico negreiro que vieram para cá no Brasil e os que foram para a América do Norte, ali nos Estados Unidos, principalmente. Beleza? Bom, vamos para outra questão, gente. Período colonial brasileiro, em 2010, é o príncipe regente, faço saber aos que o presidente Alvará virem, que é desejando promover e adiantar a riqueza nacional e sendo um dos mananciais delas manufaturas e a indústria, sou servido a abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. Alvará de liberdade para as indústrias. 1º de abril de 1808. Bom, o projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no Alvará, não se concretizou. O que as características desse período explicam esse fato? E aí, gente, é o seguinte. O Brasil não poderia ter processo manufatureiro, não poderia ter indústrias. Porque, enquanto laço colonial, aquilo que era necessário de produtos manufaturados aqui no território colonial brasileiro, vinha de onde? De Portugal. Então, o Brasil não podia comprar de mais ninguém pelo laço colonial. Ele só teria que comprar de Portugal, assim como ele também deveria vender tudo aquilo que ele produzisse para Portugal. Então, não existia. Quando Dom João VI chega no Brasil, fugir do cerco de Napoleão, e ele vem para cá, para o Brasil, ele, então, revoga esse decreto que a outra hora existia de proibição de manufaturas e indústrias no Brasil. Só que isso não vai, claro, acontecer do dia para a noite. É um simples ato de revogação que vai produzir as manufaturas e a indústria aqui no Brasil porque precisar de um capital excedente. Esse capital excedente não existia até o momento. Ele vai existir um pouco mais na frente, ir lá com a cafeicultura, mas aqui ele não vai existir. Então, se ele não tem esse capital excedente, não tem como ele, então, fazer com que haja, de fato, a movimentação da indústria brasileira naquele primeiro momento. Beleza. Então, vamos lá. A letra A diz assim, a ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas. Então, é bom entender o comando. Não se concretizou. O que é característica desse país? Eu explico esse fato. A letra B. A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre as suas redes de comércio. A letra C. A desconfiança da burguesia industrial, colonial, diante da chegada da família real portuguesa. Bom, aí falando de burguesia industrial, letra D. O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional. A letra E. O atraso industrial da colônia, provocado pela perda de mercados para as indústrias portuguesas. Então, a resposta certa, gente, a letra B. A dependência portuguesa da Inglaterra e os predomínios do comércio inglês aqui nas redes de comércio. Então, a Inglaterra tirou Dom João VI lá, escoltou a Marinha Britânica até as terras brasileiras. Não foi de graça. Então, claro que as redes que Portugal tinha, não só Portugal, a industrialização já estava um pouco avançada e as manufaturas na Inglaterra. Então, aquilo que eles produziam lá, eles tinham que vender. Então, a ideia, claro, não foi para frente, porque alguns produtos manufaturados, industrializados, da Inglaterra chegavam aqui no Brasil. Então, não havia nenhum esforço local para a produção, já que existiam, então, os produtos que aqui chegavam. Ok? Então, a resposta certa, a letra B de bola. Vamos para a próxima questão. Enem, 2016. Quando a corte chegou ao Rio de Janeiro, a colônia tinha acabado de passar por uma explosão populacional. Em pouco mais de 100 anos, o número de habitantes aumentava 10 vezes. Segue a Laurentino Gomes, em 1808, que trata exatamente sobre isso. Então, quando a Família Real chega aqui ao Brasil, em 1808, fugida exatamente daquele cerco lá com Napoleão, aqui, no Rio de Janeiro, já havia tido uma explosão populacional. Então, cresceu demais. Aqui as cidades, cresceu demais, de fato, já as áreas urbanas, rurais também, mas provavelmente urbanas. Então, já havia uma certa organização urbana de uma maneira ampliada daquilo que se tinha antes. Então, vamos lá para o enunciado. A alteração demográfica destacada no período teve como causa a atividade. A, cafeeira, com atração de imigração europeia. B, industrial, com intensificação do êxodo rural. C, mineradora, com ampliação do tráfico africano. Letra D, canavieira, com aumento do apresamento dos indígenas. E letra E, manufatureira, com a incorporação do trabalho. A resposta correta aqui é a letra C. Lembrar, nós estamos falando de 1808, quanto exatamente nós temos ali já, embora um pouco antes, no século XVIII, você já tem a questão mineradora, e isso vai repercutir, claro, na formação de várias cidades, principalmente aquelas cidades ali, que é hoje a região sudeste, a região das Minas Gerais, então ficou altamente povoado, porque todo mundo corria para lá, e aí você criou várias cidades. Então, esse aumento populacional, exatamente na colônia, nesse período que está sendo estudado, mas principalmente na localização geográfica que está se destinando, é por conta da mineração. A fluícia, quem estava no Nordeste, quem estava no Sul, todo mundo para essa região sudeste, vamos assim colocar, daquele período. Então, por isso, você dobrou a quantidade de pessoas habitando nessas cidades. A canaveira, claro, você tem um engenho, algo muito mais distante um do outro, então não precisar ter essas grandes cidades, por conta da produção açucareira, da escravização, mas na mineração, afluiu muitas pessoas de outros lugares para lá, por isso que dobrou a população nesse período. Bom, vamos para a próxima questão. A UEMA 2020, Revolta de Beckmann, Leia sobre a Revolta ocorrida em São Luís, no século XVII. A Revolta de Beckmann, ocorrida em 1684, foi um ato de rebeldia dos habitantes da cidade de São Luís, chefiado por Manuel Beckmann, a qual também foi que sofreu a mais dura pena entre os envolvidos no Levante, sendo condenado à forca. Referindo-se à assinatura da sentença do fazendeiro Beckmann, pelo governador do Maranhão, o escritor João Lisboa, citando um testemunho da época, assim se expressa. Tão cheio de mágoa e de piedade, e com o braço tão tremulo, que a firma assinada depois, pareceu de mão alheia. Aqui é Mário Martins Meirelles, a história do Maranhão, que vai escrever esse trecho. A Revolta de Beckmann ocorreu devido. Bom, a Revolta de Beckmann, ou a Revolta de Beckmann, como também é conhecida, é uma revolta que é contra os ditames da coroa portuguesa em relação ao comércio. Bom, o que se dizia, o que se tinha enquanto contexto naquela época? Os produtos, eu já falei ainda há pouco sobre a questão do laço colonial, os produtos que aqui chegavam no Maranhão eram produtos de baixa qualidade, muitos deles chegavam sem a utilidade necessária, porque tinham passado muito tempo, mas eram caríssimos, muito caros. e isso fez com que também, e aí os comerciantes tinham que comprar esses produtos, e não tinham também, claro, como revender esses produtos. E aí começa, né, essa Revolta de Beckmann, que assim, não é uma revolta popular, é uma revolta de alguém que está dentro de uma classe social mais abastada. E começa então essa revolta, né, os irmãos Beckmann, tem outros também que vão estar nessa revolta, tentando exatamente, né, contrapor a essa ordenança, ou essa organização econômica de Portugal em relação a vender esses produtos dentro da empresa Grão-Pará Maranhão. Então isso faz com que estes comecem, então, a querer, contrariamente, né, a ter uma certa liberdade desse comércio. não é o momento ainda, gente, de emancipação, né, embora alguns até vão tratar como algumas revoltas nativistas da desespero colonial, mas não é ainda de emancipação, mas é ainda contra a esse ponto econômico específico, tá. Então, letra A. Ao descontentamento com a coroa portuguesa e ao desejo de separação do Estado colonial, do Maranhão, do Império Português, para a criação de uma república, aos abusos e às irregularidades da companhia de comércio do Maranhão e Grão-Pará e a jurisdição temporal e espiritual dos padres da companhia de Jesus sobre os índios. A letra C. A oposição das camadas populares, especialmente os índios livres, a fim do monopólio dos missionários jesuídas sobre as aldeias indígenas e a revolta dos colonos com a substituição dos escravizados africanos por indígenas. A letra D. As regalias concedidas aos fazendeiros da companhia de comércio das índios ocidentais e a exploração da mão de obra indígena na produção cafeeira. A letra E. A insatisfação dos padres da companhia de Jesus com as leis que permitiam a escravização dos africanos e o comércio irregular da produção algodoeira para as fábricas inglesas. Então, gente, a resposta dessa questão é a letra B. O abuso das irregularidades da companhia de comércio Maranhão e Grão-Pará. E principalmente em relação à questão dos jesuítas que é um conteúdo que nós até já falamos aqui em outros vídeos que os colonos estavam contra os jesuítas por conta da tentativa de proteção e utilização dos indígenas. Então, esses são dois pontos que foram chaves para que ocorresse essa revolta e, claro, culminou com a morte, o enforcamento do seu principal livro, Manoel Beckham. Então, geralmente, era uma pena que era dada para que os outros pudessem aprender com aquela violência toda, esse cortejamento, enforcamento, para que as outras pessoas também não quisessem fazer a mesma coisa. Então, esse foi o fim de Manoel Beckham, um dos líderes desse movimento, mas a revolta, claro, ela traz alguns dos seus objetivos atingidos, que é exatamente a questão do próprio comércio e desses produtos que foram, de uma certa maneira, revistos. Bom, vamos para a próxima questão, a questão 34, Estados Unidos no século XVIII, tá? É uma questão tão, o EMA 2015. A Constituição dos Estados Unidos na América foi aprovada em 1787 e ratificada no ano seguinte. Quanto, nas décadas posteriores, várias emendas foram acrescentadas ao texto original, como a que se segue. A emenda 13, votada pelo Congresso em 31 de janeiro de 1865, ratificada em 6 de dezembro de 1865, sessão 1. Não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição por um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. A gente vai acontecer de fato nos Estados Unidos após a independência, após a Constituição dos Estados Unidos, uma briga entre duas regiões, a do norte e a do sul. A do sul era a produção agudoeira, então ela tinha um latifúndio, ela parecia um pouco com o processo de colonização aqui no Brasil. E utilizar mão de obra escrava. Então, o norte, pequenas propriedades, ali é um comércio, serviço, então não se utilizava da mão de obra de escravizados, principalmente que vinham da África. Então, isso sempre foi uma guerra e uma briga entre o norte e o sul. Isso ficou claro dentro da Constituição, no primeiro momento, saiu, se não se colocou exatamente para tentar nos congressos que foram feitos as reuniões, tentar um concílio ali entre esses dois espaços, essas duas sociedades bem diferentes. E, então, depois começou-se uma série de emendas e aí acontece essa emenda também que fala sobre que nenhum lugar do território dos Estados Unidos haveria, então, a escravidão. Mas vamos, então, para o comando da questão. A aprovação dessa emenda no ano de 1875 deu-se em meio às tensões provocadas pelo aumento dos impostos sobre o comércio de escravos, a letra B, a crise da produção rodoeira nas fazendas escravistas, C, a queda da produção industrial baseada em mão de obra livre, a letra D, a reação diplomática dos países europeus contra a escravidão e o conflito militar entre as tropas da União e dos Estados escravocratas do Sul. Então, a resposta certa, a letra E. Como falei, esse tensionamento entre o Norte e o Sul era exatamente por conta da atividade econômica exercida em cada um desses polos. Um utilizava a produção em larga escala, o latifúndio, o trabalho de escravizados e a outra não. Então, isso foi um conflito que vai haver depois uma guerra, uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. Bom, vamos para a próxima questão. A questão é 35. Enem 2020, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos. Resolveram declarar solaneamente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração sempre presente em todos os membros do corpo social. Eles lembrem permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirigam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Este documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social ao estabelecer a. E aí, nós temos que entender ou começar a entender a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, para além das bilhotinas, para além das decapitações que ocorreram lá, é uma revolução de fato política, é uma revolução que vai influenciar a outros lugares, inclusive, por exemplo, o Haiti, dentro do seu processo de revolta e de fim da escravidão que vai ocorrer aqui na América. Então, é uma revolução que traz consigo não somente os anseios daquele povo que sofria, que tinha de fato de verificar a falta do pão, da comida necessária para as suas mesas, enquanto você observava a nobreza cada vez mais luxando, luxando com tudo aquilo que e os impostos que eram mais e mais aumentados exatamente por conta das suas carências e as necessidades. Então, é uma revolução que vai para além do território francês porque ela vai avançar para outros lugares. mas um dos pontos principais é a Constituição francesa e principalmente o homem. A questão da liberdade do homem, do direito natural do homem de sobrevivência e isso da propriedade privada também, claro, mas principalmente dessa liberdade do homem. Então, letra A, a manutenção das terras comunais, a letra B, a supressão do poder constituinte, a letra C, a falência da sociedade burguesa, a paridade do tratamento jurídico e a abolição dos partidos políticos na letra A. Gente, aqui é uma questão bem direta porque a Revolução Francesa e esse direito universal do homem é para dar exatamente paridade, igualdade, equidade a todos os homens. Por isso que a resposta certa aqui é a letra D, paridade do tratamento jurídico a todos os homens por conta que antes da Revolução Francesa você tinha, de fato, uma disparidade porque quem não era para fazer parte da nobreza tinha outro tratamento jurídico, não tinha igualdade com os demais. Beleza? Bom, gente, esse vídeo chega ao final. Não esqueça que na descrição desse vídeo você tem um link que acessa todos os materiais. Não esquece também de acionar o sininho para receber as notificações daqui do canal e bons estudos. Continue, foque nos seus estudos e o seu objetivo vai ser alcançado. Até mais e até a próxima aula. e até a próxima aula.